Vamos lá. Nós vimos até agora, estamos na tipicidade, né? Nós temos a teoria do crime, a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. A culpabilidade é o cara que tem que ter 18 anos de idade para ser punido, saber o que está fazendo é ter um potencial consciência da ilicitude ou não ter como agir de maneira diversa, que é a inexigibilidade de conduta diversa por coação moral irresistível ou por obediência hierárquica de uma ordem não manifestamente ilegal. Pronto. Na tipicidade nós temos a conduta. A conduta é objetiva ou subjetiva. Subjetiva. A subjetiva é dolo ou culpa. A objetiva é ação e omissão. Os elementos constitutivos do tipo são as palavras que constituem o crime. As palavras que constituem o seu nome são Pedro Mantelli Júnior. Se estiver faltando uma dessas três palavras, o nome está errado. Se o nome estiver errado, eu tenho um erro no nome. Agora aqui também. Os elementos que constituem o crime de furto são subtrair coisa alheia móvel. Está uma errada, eu tenho um erro no elemento. Os elementos estão errados? Então eu tenho um erro na tipificação do crime. Então eu tenho um erro do tipo. E o erro do tipo desculpável, ele acarreta a atipicidade da conduta. O prefixo A na palavra conduta demonstra negação. E se eu tenho uma atipicidade na conduta, é porque eu não tenho a conduta dolosa nem culposa. A conduta é ou dolosa ou culposa. Se ela não é dolosa nem culposa, é atípico. Não tem fato. Bom, isso é o que nós vimos nas duas aulas antecedentes sobre a conduta e sobre os elementos constitutivos do tipo penal. O erro do tipo excusável, que é aquele que o juiz desculpou, ele acarreta a atipicidade da conduta. O erro do tipo indesculpável, ele não acarreta a atipicidade da conduta, porque ele permite a punição por culpa se houver previsão legal. Mas ainda assim, havendo previsão legal, uma pessoa só será punida se tiver três coisinhas. Previsão legal, atitude voluntária e previsibilidade objetiva. Quando você está andando de carro na rua e atropela alguém, porque o cara se jogou na frente, ele colocou a cabeça pra fora do bueiro e você passou em cima da cabeça do cara e a cabeça explodiu, você pode responder por homicídio. Se tiver previsão legal, tem previsão legal de homicídio culposo? Tem. Você dirigiu o carro porque você quis? Sim. Tinha como você prever objetivamente que alguém fosse colocar a cabeça pra fora do bueiro? Não. Então você não responde por homicídio culposo. Certo? Isso aqui é o que nós vimos até o presente momento, nas duas últimas aulas. Agora vamos ver a ideia do nexo de causalidade. A teoria da causalidade é a verificação de uma causa que concorre pra efetivação de um prejuízo ao bem jurídico de alguém. É uma causa que concorre pra efetivação de um prejuízo ao bem jurídico de alguém. O que o direito penal faz? O direito penal protege os direitos de alguém. Os direitos de alguém nós temos patrimônios, bens jurídicos, vida, bem jurídico, paz, bem jurídico, saúde pública, bem jurídico, o Estado procura tutelar a tua saúde, a tua paz, você anda em paz na rua porque não tem gangue, se tivesse gangue você não andava em paz. Então tem paz pública, tem saúde pública, tem vida, patrimônio, são os bens jurídicos que o Estado tutela. E às vezes alguém faz você perder um bem jurídico. Agora eu vou ter que ver a relação de causalidade entre a perda do seu bem jurídico e a causa que concorreu pra perda do seu bem jurídico. Se alguém matar um ente que lhe do seu, nós temos algumas causas de morte. Por exemplo, se um cara tem diabetes e você enche de açúcar no café do cara, o cara bebe, ele vai morrer por causa do quê? O que matou o cara, o açúcar ou o diabetes? Os dois. O açúcar e o diabetes. Uma causa concorreu pra morte e a outra foi efetiva. Então eu tenho a causa concorrente e a causa efetiva da morte de alguém. O que efetivamente matou o cara? O diabetes que matou o cara. Efetivamente foi o diabetes. Não é todo mundo que bebe açúcar que morre. Agora o que concorreu pra morte do cara? O açúcar. A causa concorrente e a causa efetiva da morte. O cara tem um problema, né? Eu tenho três exemplos, o terceiro eu sempre esqueço. Mas vamos, o cara tem hemofilia. Hemofilia é uma doença que se você cortar um pedacinho do braço do cara, o cara sangra até morrer. Então se eu cortar um pedacinho do seu braço, você não vai morrer. O hemofílico irá morrer. Então se você cortar o braço do hemofílico e ele sangrar até morrer, o que matou o cara? O sangramento ou o corte? O sangramento ou o corte? Responde que foi os dois, por favor. Os dois. Nós estamos estudando o nexo de causa. Então a causa efetiva da morte foi o vazamento do sangue. O que concorreu para vazar o sangue foi o corte. Então eu tenho a causa concorrente e a causa efetiva da morte de alguém. O nome disso é o estudo das concausas. Concausa. Concausa é uma causa efetiva e uma causa concorrente. Se é uma causa com outra causa, tem uma concausa. Uma causa com outra causa, tem um nexo. Nexo de causas. Nexo causal é a relação de causalidade entre a causa concorrente e a causa efetiva de o resultado ou prejuízo de um bem jurídico ou de alguém. Tá? Ó. Vamos lá de novo. Se eu atiro numa pessoa, né? O que matou o cara? Foi a falência múltipla dos órgãos ou foi a bala? As duas coisas. Uma causa concorreu para a morte e a outra causa foi efetiva na morte. A causa efetiva da morte da pessoa é porque foi que o coração parou de pulsar. Mas ele parou de pulsar normalmente ou porque você meteu um tiro no coração? Tiro no coração. Tem a causa concorrente e a causa efetiva. Só que algumas coisas são muito conectadas. Tá? Então a gente não tem tanta discussão. O que vai ter discussão é esses casos aqui mais tranquilos. Né? Por exemplo, né? Você coloca veneno na comida do cara. Ele morre por causa do veneno que ele bebeu. Tá? Pô. Ele espumou, morreu afogado com a espumação da boca dele. O que que efetivamente matou o cara? Espumou até ele morrer afogado. As duas coisas. Tá? O veneno e a boca que espumou até ele morrer. Tudo bem? Então tem a causa efetiva da morte e a causa concorrente da morte. Tudo bem? Tem causas efetivas e causas concorrentes. Tá? Essa é a relação de causalidade entre causa efetiva e causa concorrente. Bom, essa relação de causalidade, ela não vai pra sempre. Porque se você parar pra pensar, eu só atiria em alguém pra matar porque alguém inventou a arma um dia. Certo? Senão eu não atiraria pra matar alguém. Tirei pra matar. Pá, pá, pá. Matei. Matei. Tá? Mas eu matei porque você concorda que alguém inventou uma arma? Você concorda que alguém inventou a pólvora? Você concorda que alguém teve o filho que inventou a pólvora? Tem causalidade entre eu ter matado alguém e a pessoa que inventou a arma? Tem causalidade, pessoal? Eu teria matado alguém com uma arma se alguém não tivesse inventado uma arma? Não, não teria. Mas acontece que pra eu ter essa relação de causalidade, tem que ter o dolo conjuntamente. O dolo tá aqui, ó. A relação de causalidade tem que ter o dolo envolvido. Nós não estamos estudando a teoria do crime? A teoria do crime tem vários pedaços, não tem? Eu não tô estudando isoladamente, um depende do outro. Então o cara, o Santos Dumont, ele tem responsabilidade, né? Não penal, mas ele tem responsabilidade pelas bombas atômicas que foram soltadas na Segunda Guerra Mundial por meio de aviões? Tem. Se ele não tivesse inventado avião, ninguém teria soltado bomba atômica com o avião que ele inventou. Certo? Ah, Rafael, mas ele não tem dolo. Tudo bem. Eu tô perguntando se tem relação de causalidade. Tem ou não tem? Tem. Tem. Ele teria inventado avião se a mãe dele não tivesse transado com o pai dele? Teria inventado? Não. Então a mãe e o pai dele têm culpa disso? Tem. Ah, e o pai dele e a mãe dele? Teria nascido se Deus não tivesse feito Adão e Eva lá atrás? Sim. Então a culpa é de quem? De Deus. É. Se a gente for voltando, vai chegar onde? Em Deus. Vai chegar lá. Então por que se não nos falar? É culpa de Deus, sorte de Deus, tudo é Deus. Tem relação de causalidade. Mas o que conecta as coisas é o quê? É o dolo. Deus não tem dolo de matar ninguém. A mãe do Santos Dumont não tinha dolo de matar ninguém. O Santos Dumont não tinha dolo de matar ninguém. Tanto é que ele se matou porque começaram a usar o avião na primeira guerra. Na primeira guerra mundial para sair matando os outros por aí. Ele não queria isso e aconteceu. Beleza? Mas então eu estou mostrando para você que existe nexo causal entre tudo quanto é tipo de coisa. Só que tem que ter um limite. Esse limite é amparado pelo dolo. Se não tiver uma relação de dolosa, envolvimento, não tem. Eu não vou ficar retroagindo até o infinito. Porque se a gente começar a voltar, igual o cara que zoou uma vez, ele falou, Deus é maconheiro. Aí o povo desceu o cacete nele. Olha que absurdo, seu blasfemador, não sei o quê. Aí ele falou assim, quem que inventou os peixes? Foi Deus que inventou os peixes. Quem que inventou os riachos? Foi Deus. Quem que inventou você? Foi Deus. Quem que inventou a macieira? Foi Deus. Quem que fez os abacaxi? Quem que fez as maçãs? Quem que fez a erva cidreira? Quem que fez? Quem que fez? Foi Deus? Foi Deus. Quem que fez a maconha? Aí o cara parou. Ah, seu blasfemador, seu serão queixo. Só xingar, né? Quando a gente não tem argumento, a gente xinga. Mas aí é legal, gente. Pensar é legal. Eu só estou mostrando que tem relação de causalidade de tudo. Mas no Código Penal não é infinitamente. A gente vai morrer no dolo. Acabou, não tem dolo, não tem nexo causal. Se não tiver dolo, não tem nexo causal. Então eu vou retroagir até ter dolo. Enquanto eu tiver dolo de matar, emprestei arma para você, para você matar o do cara, eu estou envolvido. Estou aqui, está tudo envolvido. Agora, eu não sei que você vai usar arma para matar, já não tem nada a ver. Eu que eu fiz, não tem nada a ver se você usou arma para matar ou não. Eu não tenho nada a ver com a causa concreta. Então o nexo causal tem um limite. O limite do nexo causal é o dolo. Eu vou voltando, né? Eu vou voltando até o limite. Deixa eu ler. Nossa, meu Deus. Bom, vamos lá. Nexo causal é isso. Agora vamos ver, pessoal. Esse nexo causal tem causas que têm relação de dependência, tem causas que não têm relação de dependência. Se tem relação de dependência é porque uma causa depende da outra para que ocorra o resultado morte. Então, por exemplo, eu tenho as concausas que não têm nada a ver uma com a outra. Vou te responder. Vou te colocar um exemplo. Imagina que o A queira matar o B. Então o A dispara, efetiva disparos contra B. A dispara meio dia e meia contra B. B estava descontente com a vida e tentou se matar ao meio dia. Ele bebeu veneno. Se você ouvir a história, pessoal, ouça a história e responda de acordo com o que eu perguntar. Às 13 horas, o B morreu por causa do veneno que havia ingerido. Tudo bem? Então, na minha história, o B está depressivo e bebeu veneno no meio dia. O A quer matar o B, atirou meio dia e meia. O B morreu às 13 horas por causa do veneno que havia ingerido. Me fala, o A conseguiu matar o B? Não, não. Ele atirou. Ele conseguiu matar o B? Não. O B morreu por causa do quê? Do veneno. Então, o que ele fez? Tem alguma relação de causalidade? Não. Então, é uma concausa absolutamente independente. Nas concausas, no nexo causal, no nexo causal, eu tenho as concausas absolutamente independentes. Na absolutamente independente, se o cara bebeu o veneno antes de eu atirar, se ele bebeu o veneno enquanto eu atirava, se ele bebeu o veneno depois que eu atirei, não interessa. Em qualquer situação, eu vou responder só por tentativa. Tenta-ti-va. Certo? Nas concausas absolutamente independentes, eu respondo por tentativa. Rafael, como é que o cara vai beber o veneno depois que você atirou nele? Ele levou 10 tiros. Aí ele fala assim, nossa, nem sorte para morrer eu tenho, desgraça de vida, e bebe veneno. Certo? Então ele pode beber veneno depois que você atirou. Ele pode beber veneno enquanto você atira. Ele pode beber veneno antes de você atirar. Ele pode dar um tiro na cabeça enquanto você atirou nele. Ele pode colocar veneno no copo dele enquanto você colocou. Ele bebe o veneno que ele colocou no copo dele e o que você colocou. Certo? Então, seja lá como for, se comprovar no exame de necrópsia que o cara não morreu por causa das coisas que você fez, é porque não tem nada a ver, não tem relação de causalidade. Se não tem relação de causalidade, é uma concausa absolutamente independente. Beleza? Acontece que tem algumas que tem a relação de dependência. Tem uma que tem relação de dependência. Se tem relação, é relativamente dependente. Relativamente dependente. É relativamente dependente. Tá? Por exemplo, os exemplos que eu dei em sala de aula agora há pouco, eles são passíveis de entendimento. quando eu coloco açúcar no café de alguém para matar. Pensa. Toda vez que alguém coloca açúcar no café de alguém e esse alguém morre com diabetes, quem colocou açúcar? Se alguém morrer, por que comer o bolo de goiabada da minha mãe aqui por causa da goiabada? A minha mãe responde para o homicídio? Não. Você bebeu, você comeu o bolo porque você quis. Minha mãe não tinha como saber que alguém tinha diabetes com a insulina tão elevada a ponto de morrer. Então, mas tem relação com o que a minha mãe fez com a tua morte? Tem. Tem relação. Mas ela tinha dólar? Não, então não tem nada a ver. Ela não vai responder para o homicídio. Você morreu comendo bolo que ela colocou açúcar, café que ela colocou açúcar, goiabada e tudo. Não tem nexo causal? Tem. Mas tem dólar no meu ouvido? Não. Então ela não responde por nada. Só que se eu sei que você tem problema de diabetes, eu sei. Agora fudeu. Porque se ela sabe que você tem problema de diabetes e ela mete açúcar no teu café e ela coloca goiabada no teu bolo e você querendo matar você, e você fala, não, essa goiabada é light, é diet, você bebe, você bebe, você come, você morreu? Tem relação com a sua área? Tem. Agora ela responde. Só que se for pré-existente a sua diabetes, se você tem um problema ao mesmo tempo, você cheguei para te estuprar e na hora você assustou, infartou, morreu, meu dólar era de estuprar você. Só que você infartou. Uma pessoa com 25 anos infartar, eu não sabia que você ia infartar. Pô, se eu sei que você tem problema no coração, eu respondo. Se eu não sei, eu não respondo. Se eu sei que você tem diabetes e coloca açúcar no teu café, eu respondo. Se eu não sei, eu não respondo. Se eu sei que você tem problema de homofilia no braço e que se eu cortar o teu braço você vai morrer, eu respondo. Se eu não sei, eu não respondo. Eu tenho dólar de cortar o teu braço, deixar uma cicatriz no teu braço, cortar o teu braço, você sangrou até morrer. Tem que ter dólar. Se não tiver dólar, não tem por que eu responder. Você está entendendo? Tá. Então, ou seja, nas concausas relativamente independentes, sejam elas pré-existentes ou concomitantes, o cara sempre responde para o consumado. Só que você está vendo, pessoal, que esse pré-existente ou concomitante é eu saber que ele tem diabetes, é eu saber que ele tem hemofilia, é eu saber que ele tem problema no coração. Eu tenho que saber. Porque se eu não souber, eu não tenho dólar. Toda vez que eu vou colocar açúcar no café, eu quero matar o povo? Não. Toda vez que eu vou cortar o braço de alguém, eu quero matar? Não. Toda vez que eu vou estuprar alguém, eu quero matar? Não. Eu quero só estuprar. Certo? Então, se for pré-existente ou concomitante, eu respondo para o consumado. Agora, se for superveniente, é depois. Pré é antes, concomitante ao mesmo tempo, superveniente é depois. Aqui depende. Depende do resultado. Se for anormal ou se for normal. Quando você atira em alguém para matar, pá, 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 é normal ela morrer na mesa de operação com os médicos? É normal a morte depois de a pessoa ser baleada? É normal, tá, gente? É normal, tá? É normal. Então, se for normal, é consumado. Se for anormal, aí é tentado. Quando você atina alguém para matar, é normal essa pessoa ser picada no hospital por um escorpião? Não. Não. É normal o prédio de Zabá, ela morrer? Não. Não. É normal a ambulância bater com uma carreta? Não. Não. Então, quando for normal, você só responde por tentativa, só tentado. Beleza? Então, essa é a teoria do nexo causal. O nexo de causalidade, ele verifica as causas efetivas e as concorrentes, sejam elas absolutamente ou relativamente independentes. Nas absolutamente independentes, sejam pré-existentes, concomitantes ou supervenentes, o cara sempre responde por tentativa. Porque o que ele fez não tem nada a ver com o resultado. Por mais que ele tenha tentado matar, por mais que eu tenha colocado veneno no teu café e você morreu por causa do veneno que você bebeu. Eu coloquei veneno no teu café, você bebeu, catou uma arma, deu um tiro na própria cabeça. Eu consegui matar você? Não. Eu coloquei veneno para matar. Você se matou com um tiro na própria cabeça. Eu não tenho nada a ver com a tua morte. Eu tentei matar, mas a minha causa, a minha tentativa, não tem nada a ver com o resultado da morte. Eu coloquei veneno, mas você morreu porque você deu um tiro na própria cabeça. Agora, aqui não. Aqui tem que ter relação de causalidade, mas essa relação está amparada pelo dolo. Porque se for culposo, eu não respondo. A não ser que eu vá para uma sala em que eu estou no encontro nacional, o encontro estadual, o encontro regional do Noroeste Paulista de Estudantes Diabéticos. Agora, eu não posso meter açúcar no café desse povo. Porque agora, lembra que nos elementos do tipo, eu respondo só pelo dolo. Mas é possível que eu responda por culpa se houver o quê? Previsão legal. E a minha atitude seja voluntária e eu tenha como prever objetivamente o resultado. Se eu coloco, se a minha mãe coloca açúcar no café, goiabada no bolo de fubá, tem como ela, e alguém morre, vai, e alguém morre, tem previsão legal de homicídio de cuposo? Minha mãe colocou açúcar no café, goiabada no bolo porque ela quis? Sim. Tinha como ela prever objetivamente que alguém estivesse subindo tão alto a ponto de morrer? Não. Não. Tá. E agora, eu estou falando, estou analisando o nexo causal aqui, e aqui, a mesma coisa, os elementos do tipo. Agora, de novo, pergunto para você, essa relação de causalidade também se aplica aqui. Se eu tenho dolo, é consumado. Se eu tenho culpa, não vou responder por nada, a não ser que eu tenha como prever objetivamente. Imagina, mãe, sexta-feira vai ter o encontro dos outros poranguenses diabéticos na minha escola. Ai, Rafa, pode deixar, tá? Vou fazer um café bem amargo, sem açúcar. Beleza. Aí, ela na casa dela fala, o cara quer saber? Eu não quero saber demais. Ninguém estuda naquela escola. Vou matar todo mundo. Enche de açúcar no café. Tá? Ela encheu de açúcar no café. Ela quer matar? Quer. Então, se ela quer matar, aí, ela vai responder. Dolo, agora ela fala, tá bom, Rafa. Aí, ela fala, ah, eu vou colocar um açúcar no café. Eu sempre coloco, vou colocar açúcar no café. Aí, ela coloca açúcar no café. Tem previsão legal de homicídio cuposo? Tem. Ela colocou açúcar no café porque ela quis? Sim. Quando eu falei para ela que ia ser o encontro regional do Noroeste Paulista de estudantes diabéticos, tinha como ela prever objetivamente que alguém pudesse morrer? Sim. Então, ela responde o homicídio cuposo. Aí, ela responde para o homicídio cuposo. Vocês entenderam? Pessoal, ah, lógico que vocês entenderam. É claro que você tem que assistir essa aula mais de uma vez e ler o materialzinho que eu passar para você mais de uma vez. Aí, você pega. Fechou, tá? A nossa questão de prova que vale 1.8 nesse exame 27º está aqui na lusa. Beleza? Então, entenda, né? Que isso causal, porque vale 1.7. Beleza? Vamos lá. Então, eu vou te dar uma coisa.